Sem corte, liga filmador e desliga o holofote Se quer me ouvir, permaneça no lugar Verdades e mentiras, tenho muita pra contar Doideira, fogueira cada noite pra aquecer O escuro da madruga que envolve o meu viver Não sou você, também não sei se gostaria ser Ficar trepado no muro, se escondendo do furo Pra mim falta orgulho, papo de futuro É nós que domina a cena, bagulho de cinema A feira tá montada, pode vir comprar Eu vendo uma tragédia, cobro dos comédia 16 é a média, Deus tá vendo, eu acredito Eu sou um detrito, que tira o sono do doutor Seria um Jason, se fosse um filme de terror Desembaça, saia na fumaça O bonde tá pesado e você tá achando graça Tipo peste, tá no sudeste, tá no nordeste No centro-oeste, teu pai te dá dinheiro Você vem e investe, no futuro da nação Compra pó na minha mão, depois me xinga na televisão Na sequência vai pra passeata, levanta cartaz Chorando com as mãos, sinalizando o símbolo da paz O bagulho é doido, não tenta levar uma Não vem pagar de pan, se não for porra nenhuma Deus ajuda, que eu fique de pé no sol e na chuva A pista tá uma uva, pretendo ser feliz Com rádio, transmissor e uma glock Numa ronda bis, um trago no cigarro Um gole na cerveja Sou destaque no alt-doc e anuncia a revista Se morrer, nasce outro que nem eu O pior, o melhor Se morrer, eu vou descansar Ah, sonhando, essa vida não dá pra sonhar não A manhã não sei nem se eu vou tá aí Deixa, 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 deixa Que idonia, que contradição O rico me odeia e financia minha munição Que faz faculdade, trabalha no escritório Me olha como se eu fosse um rato de laboratório Vem de Cherokee Vem de Kawasaki deslumbrado com a favela Como se estivesse vendo um parque de diversões Se junta com os vilões Se sente pelo estante ali com os ambas, 40 ladrões Se os homens chegasse e nós dois rodasse Somente o dinheiro ia fazer com que eu não macinasse Pra você tá tranquilo, nem preocupa Sabe que vai recair sobre minha culpa Me levam pra cadeia, me transformam, me detendo Você vai pra uma clínica tomar medicamento Imagine vocês, se eu fizesse as leis O jogo era invertido Você que era o bandido Seria um viciado, aliciador de menor Meu sonho se desfaz igual o vento Levo pó Big brother, da vida de ilusão Nós se ama, se odeia, se precisar Mandamos pro paredão Com bala na agulha, cada um na sua O meu dinheiro vem da rua Um bom soldado nunca recua A droga que se usa é batizada com sangue É mais financiamentos, mais armas Bang, bang Corre igual um porco para não ficar sós Fica todo arrepiado quando ouve alguém falar que é nóis Já vou ficar no lucro se passar de 18 Depois que escurecer o bagulho é doido O mesmo dinheiro que salva também mata Já vem com bode na cara de roubo Que fica na esquina esperando você chegar Se passar de 18 Depois que escurecer o bagulho é doido O mesmo dinheiro que salva também mata Já vem com bode na cara de roubo Que fica na esquina esperando você Aos 47 você vem falar de paz Tem um maluco que falava disso há 15 anos atrás Bola do mundo me deixou na mira dos policiais Sou notícia sem ibope na maior parte dos jornais Quem sou eu? Eu não sei Já morri, já matei Várias vezes eu rodei Tive chance e escapei E o que vem? Eu não sei Talvez ninguém saiba Eu penso no amanhã e sinto muita raiva Relaxa Não tenta levar uma senão volta que dá baixa É o certo pelo certo, o errado não se encaixa Não usa faixa, idade certa Cidade alerta O balvo certo, a isca predileta Tipo o atleta, correndo pela esquina Assusta o senhor, mas impressiona a mina Se liga, é legal Meu território é demarcado Eu não atravesso a rua principal Bacana sem moral Liga pro jornal e fala mal Viu a foto do filhinho na página principal Não, como vítima, como marginal Fornecia pros playboys e vendia para fal Mesmo assim eu continuo sendo o foco da história Momentos de lazer, eu carrego na memória Se achava a esquentar, o fogo se não estourar Depois que amenizar, alguém vem pra me cobrar Você sabe o que isso representa? Seu vício é que me mata, seu vício me sustenta Antes de abrir a boca pra falar demais Não me esqueça Meu mundo, você é quem faz Já vou ficar no fundo sem passar de 18 Depois que escurecer o bagulho é doido O mesmo dinheiro que salva também mata Já vem com borde na cara de roubo Que fica na esquina esperando você chegar Se passar de 18 Depois que risco desce O bagulho é doido O mesmo dinheiro que salva também mata Já vem com balde na cara de erro Que fica na esquina esperando você Se passar de 18 O bagulho é doido Meu amor já tem Três filhos Três filhos falecidos Se passar de 18 Depois que risco desce O bagulho é doido O barato é louco A grana linha é pura Terror Esperando você A vida da favela é maluca A vida da vontade de se matar A vida da vontade de sumir A vida eu fico se perguntando Por causa que eu entrei na boca A realidade da vida Com o bagulho é doido A realidade da favela Com o bagulho é doido Se passar de 18 Passar de 18 Com o bagulho é doido Tem a quantidade de síntomas A realidade da favela é doido